Salve, salve! Salve, 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 salve! Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Diz, jura-se em volta a frente, eu não acusisti Eu falei pra ela, é, se o dia foi, já não sou o exército Qual foi mal, desgaste natural nesse tempo Eu sei de maior, na fórmula e só na régua Eu tô olhando normal, meu amor fórmula e corrente do ar Vim pelas ruas, para as horas do ar Tô a 72, minha cinebrinha, me tenho a tal posição Como aluno ladrão, a gente lança no encanto Vem, nossa frente é terminida Não vou pelo ar, me vou te pegar Não me pego, que olho, sou zika Porque a cena é o fruto, eu tô com um poteirado Ei, olha aí pra ela Eu fiz sapato de sal, tô de dor, chocolate Eu fiz muito lixo, pedi de mim, me pôr zika Dessa noite, ó Mas se você não vem Você não vem Eu sei que você não vem Você não vem Mas se você não vem Eu sei, 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 eu sei Meio 123, vai chegar na sua vez Se você não vem 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 Se você não vem